Os eclipses solares. Os eclipses solares são eventos astronômicos em que a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Existem três tipos de eclipses solares, total, parcial e anular. Durante um eclipse solar total, a Lua cobre completamente o Sol, permitindo que a coroa solar seja vista. Esse evento só pode ser visto em uma área estreita da Terra e dura apenas alguns minutos. Em um eclipse solar parcial, a Lua cobre parcialmente o Sol, deixando uma porção visível. Esse tipo de eclipse pode ser visto em uma área maior da Terra. Já em um eclipse solar anular, a Lua está mais distante da Terra e não cobre completamente o Sol, deixando um anel de luz visível ao redor da Lua. Os eclipses solares são eventos raros e muito esperados pelos observadores de astronomia. Eles têm sido estudados há milênios e foram usados para testar a teoria da relatividade de Albert Einstein em 1919. No entanto, observar um eclipse solar requer precauções especiais, pois a observação direta do Sol pode causar danos permanentes à visão. É importante usar óculos especiais de proteção solar ou outros métodos seguros de observação.